Esse molho derrete a sujeira dos sapatos. Aqui eu tenho um sapato, gente, que tá bem sujo, olha só. Sapato de criança sabe como é que é, né? Fica desse jeito aí. Então, eu utilizo uma misturinha aqui em casa que dá muito certo e deixa tudo branquinho. Então, coloquei aqui o sapato, tá? E eu vou colocar água. Primeiro, eu vou tirar essa parte de dentro, ó, pra lavar também. Vou colocar água até cobrir a metade dele. E depois eu vou acrescentar sabão. Pode ser o sabão em pó, sabão líquido ou até mesmo detergente, tá? Acrescentei aqui aproximadamente uns 50 ml. E agora, vamos utilizar dois ingredientes pra tá potencializando esse molho aqui que está o tênis, tá? O sapato. Então, eu vou colocar, ó, bicarbonato de sódio e água oxigenada 40. Você pode utilizar também a 30. Essa água oxigenada, ela é aquela, tá? Pra clarear os cabelos. Então, é bem fácil de achar. E pra cada litro de água, vamos utilizar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio e duas colheres de sopa de água oxigenada. Então, já coloquei o bicarbonato, mexi e agora vamos colocar a oxigenada. Depois que você colocar a oxigenada, você vai deixar aí de molho por aproximadamente uns 20 minutos. E após esses 20 minutos, você pode esfregar. Eu utilizo uma esponja pra me ajudar, tá? Porque não é milagre também. Ele vai amolecer toda a sujeira e vai clarear. Já que a água oxigenada, ela tem esse poder clareador. Então, ó, agora eu peguei uma esponja e daí eu vou passando assim, tá? Pra retirar aqui também na palmilha do sapato. Vocês vão ver o quanto vai ficar branquinho. E aí, tá gostando da receita? Então, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar com todos os seus amigos. Agora, eu vou enxaguar aqui, tá? Vou retirar todo o sabão e já tá pronto. É só colocar pra secar e eu vou mostrar pra vocês o quão branquinho que ficou, pessoal. Não esquece, tá? De deixar o like e de compartilhar, porque isso ajuda muito a página. Sem falar que tá levando a dica pra várias famílias, tá bom? Então, olha só como que ficou esse tênis. Bem branquinho. Então, tá aqui, ó, branquinho. Agora, só espera secar, tá? E depois, você já pode utilizar. Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigada pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho